Olá, essa é uma notícia para quem gosta de roer unha. Olha o perigo que você está correndo. Uma inglesa, Courtney Whitman, de 20 anos, vive na Austrália e acabou tendo o dedo polegar amputado por causa do vício frequente de roer unhas, que é um risco normal que muita gente está correndo porque boa parte da população roe unhas. Ela começou a roer unha quando ainda era criança e sofria bullying na escola escondia das pessoas que sempre roia unhas, roeu todas as unhas da mão e até parte do polegar. Quando fui procurar os médicos para saber como era a situação, o que era que estava acontecendo descobriu que estava com câncer no polegar devido ao hábito de roer unhas e ter provocado danos ao tecido dos dedos e também, claro, das mãos. Após a cirurgia, ela se comoveu, prometeu que vai tentar, vai tentar se tratar e não roer mais as unhas. Mas serve de aprendizado e de ensino para muita gente. Esse é um hábito mais que comum e principalmente para os pais. Tomem cuidado com os filhos. É bem comum ver as pessoas roendo unhas, principalmente adolescentes, às vezes crianças, que podem não perder os dedos, mas transmitir algum tipo de doenças, conseguir algum tipo de doenças graves, dado a roer as unhas, as mãos às vezes sujas, pegando em lugares que não estão limpos e pode sim vir a ter vários graves problemas de saúde. É um videozinho, mas um alerta para você. Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho